Lembra Se você se lembra Que eu te quero mais a cada dia O motivo da minha alegria Eu existo pra te pertencer Só você Lembra Quando eu te vi pela cidade Você foi a mais bela miragem No deserto fonte de prazer Lembra Que esse teu olhar me deixa mudo Eu te amo muito mais que tudo Tudo é pouco pra te oferecer Não vemos em mente não Vê se entende a liberdade da nossa paixão Não, 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 não Queira de dizer que não Reconhece que eu sou dono do seu coração Então não diz que não Não vemos em mente não Vê se entende a liberdade da nossa paixão Não tem jeito Eu sou louco por você Só faço com você Só gosto com você Lembra Lembra Não vemos em mente não Não vemos em mente não Vê se entende a liberdade da nossa paixão Não, 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 não Não vê se entende a liberdade da nossa paixão Não, 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 não Eu louco por você, só faço com você, só gosto com você